E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui um comparativo entre duas placas de vídeo. De um lado teremos a RTX 3050 lançada em 2022 e do outro lado teremos a GTX 1070 lançada em 2016. Vamos trazer um comparativo em 5 jogos associada ao Ryzen 7 5800X, a placa-mãe será a Masus TUF X570 Plus e teremos 32 GB de memória operando em 3600 MHz. Já peça e se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, que esse é o que ajuda o nosso canal a crescer demais e sobe a vinheta aí! Bom gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o World of War. A gente rodou ele em Full HD, preset no alto, a RTX 3050 ficou na frente com 62D média e 54D mínima e a GTX 1070 ficou com 55D média e 47D mínima. Chegamos agora ao Red Dead Redemption 2. A gente rodou ele em 1080p, preset no médio, textura no alto, a RTX 3050 ficou na frente com 87D média e 70D mínima e a GTX 1070 ficou com 74D média e 58D mínima. Chegamos agora ao Horizon Zero Dawn. A gente rodou ele em Full HD, preset supremo, e 51D mínima. A RTX 3050 ficou com 58D média e 51D mínima e a GTX 1070 ficou com 53D média e 46D mínima. Chegamos agora ao Far Cry 6. A gente rodou ele em Full HD, preset no ultra, a RTX 3050 continua na frente com 74D média e 60D mínima e a GTX 1070 ficou com 61D média e 50D mínima. E chegamos agora ao Shadow of the Tomb Raider. A gente rodou ele em Full HD, preset máximo do jogo, a RTX 3050 ficou com 80D média e 71D mínima e a GTX 1070 ficou com 73D média e 75D mínima. Chegamos agora ao quadro geral, o quadro que em soma todas as médias e divide por 5 que foram 5 jogos testados. A gente viu que a RTX 3050 é a grande do comparativo com 72,2 de média. Em segundo lugar ficou a GTX 1070 com 63,2 de média. Isso significa uma diferença de 14,2% a mais de performance da RTX 3050 sobre a GTX 1070. Beleza gente? Então a gente consegue ver que a RTX 3050, ela realmente tem uma performance interessante. Ela realmente é uma placa, eu gostei da performance dela, eu achei uma performance razoavelmente boa. A gente fala de placa de vir de entrada, é a placa mais fraca para a RTX que tem e acaba sendo uma placa de entrada boa, já que ela consegue rodar muitos jogos com o preset alto, no ultra, outros vai ter que balancear um pouco mais, mas ela consegue rodar todos os jogos lançados atualmente, o que é muito interessante. Essa placa realmente é um valor justo para ela, seria realmente, vamos dizer, considerando o mercado de hoje, que a gente não adianta olhar para o tempo lá atrás, quando acontecer 2017, 2018, porque realmente as coisas eram diferentes. Hoje tem vários problemas, tem uma pandemia em curso, tem escassez de chip, tem vários dos problemas, a mineração acaba prejudicando, então assim, é muitos problemas, então realmente não vai ter uma queda rápida. Até vai ter uma queda sim, em algum momento, mas pode levar anos, meses, a gente não tem como dizer ao exato. Então, considerando o mercado atual de hoje praticado, eu sugeri o preço dessa placa de vídeo em torno de R$ 2.000. Caso você encontre por esse valor, nem pense duas vezes, eu recomendaria comprar. Agora, também você que está em dúvida entre comprar uma GTX 1660, uma GTX 1660 Super, ou a própria GTX 1070 comparada nesse vídeo de hoje, compra a que estiver mais barata, já que a performance, a pessoa dela é ser mais forte, né, a performance é muito similar. Mas nesse caso, a gente tem que levar em consideração também um ponto. A RTX é uma placa nova, com garantia, tem recursos mais atuais, como o Ray Tracing, DLSS, que melhora mais ainda a performance dela. Então, assim, eu investiria nessa placa até se ela fosse R$ 200 mais caro que as que eu mencionei anteriormente. Se o preço dela for R$ 500, R$ 1.000 mais caro, eu investiria realmente na GTX 1660, a GTX 1660 Super, porque aí valeria mais a pena. Mas se for o preço ou igual, ou um pouco maior, eu iria de R$ 30,50. É uma placa que tem suporte ao Ray Tracing, embora não vá suportar o Ray Tracing no máximo, no Ultra. Mas é um recurso interessante, e olha o mais, mais uma vez eu falo, o DLSS, que eu acho muito interessante essa tecnologia. Beleza, gente? Então esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri